Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sarah Michelle, meu Instagram é SarahMichelle.me E eu vim mostrar pra vocês a minha caixinha que chegou hoje dia 13 de fevereiro. Eu fiz o pedido dessa caixinha dia 1º de fevereiro. Gente, Joielli Fashion Arraso, eu sou apaixonada por essa marca, eles entregam no prazo. E os produtos deles, gente, sensacional, de qualidade, primeira linha. Vou mostrar pra vocês o que eu recebi nessa caixinha. Vou mostrar pra vocês também os produtos, como é que você faz pra comprar. Então me acompanha aí que eu vou mostrar tudo pra vocês agora. E aqui está a minha caixinha especial da Joielli. Chegou super rápido, como eu falei pra vocês. Eu pedi no dia 1º e chegou hoje no dia 13, bem certinho, ó. Vem tudo aqui com as notas. Ó, vou mostrar pra vocês. E olhem só o meu recebidinho de hoje da Joielli. Foi essa mochilinha linda, toda de tecidinho, personalizada da Joielli. Mochilinha conforto, gente. Tem na cor rosa também. Eu achei muito perfeito essa mochilinha. Vou mostrar pra vocês agora os detalhes. E olhem só o modelinho dessa mochilinha da Joielli. Gostei conforto, gostei bastante dos detalhes. Já vou mostrar pra vocês a parte interna dela. Vamos começar por essa parte, né, frontal. Escrito com o logo marca da Joielli. Aqui na frente tem a amarraçãozinha, né, pra deixar ela fechadinha. Aqui, ó, gente, a alcinha dela é toda de couro. No begezinho também. Aqui tem uma fivelinha. Olha que coisa mais linda. E aqui você pode, né... Deixa eu até mostrar pra vocês. Aqui você... É só soltar, tá? E aqui, gente, a parte interna dela tem também, ó... O forrado com o logo da Joie. E aqui você pode levar várias coisinhas pra você sair. Coloquei aqui o urso em gratidão também da Joielli. Pra mostrar pra vocês o quanto é espaçoso dentro da mochilinha. Pra você carregar por tudo. E aqui, ó, a parte do zíper que eu falei pra vocês. Já deixei aberto. Vou mostrar que você consegue levar mais alguns itens, tá? Então a mochilinha é bem espaçosa. Eu achei linda demais. E você consegue comprar pelo site da joyfashion.com. E esses ursinhos de gratidão, hein, gente? É porque a gente adquiriu looks joial e a gente ganha, né? E agora é o chaveiro que você vai ganhar. O chaveiro da Joielli pra fazer a composição com a mochilinha. Vou deixar aqui pra vocês também o chaveirinho pra vocês verem. Para adquirir produto Joielli, basta entrar no site joyfashion.com.br. Ali tem o site bem completo, com todas as coleções, tamanhos, valores. Super fácil de você comprar e selecionar o que você gostaria. Eu escolhi essa mochilinha conforto, que tem no rosa, no branco. É claro que eu escolhi o branco, né, gente? Coisa mais linda. Ali tem a opção de você parcelar suas compras em até 12 vezes no cartão, tá? Você consegue frete grátis a partir de 250 reais. E aqui tem a opção do Sedex e do PAC também, no caso de envio, tá? Aqui também quer ir até a loja física, se localiza no Brás, em São Paulo, tá? Então aproveite porque tem muita coisa linda no site e na loja também. Lembrando que eles enviam pra todo o Brasil, com frete grátis a partir de 250 reais em suas compras. Tchau. 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 Tchau.